Oi, gente, essa é a aula de número 7. Nessa aula nós vamos fazer a atividade 7 do caderno do aluno, volume 2, do primeiro ano desse número. Então, nessa atividade 7, essa atividade foi tirada da AAP de 2016 e ele diz o seguinte, a tabela a seguir informa a vazão de uma torneira aberta em relação ao tempo. Então, a gente tem uma tabela e a gente tem a vazão da torneira em função do tempo. E ele diz, a expressão que representa a vazão em função do tempo é... Então, ele apresenta para a gente algumas alternativas aqui. Então, vamos lá. Como é que não tem espaço suficiente para desenvolver, eu vou fazer em uma folha separada. A gente pode fazer o mesmo, escrevendo aqui no caderno e fazendo essa explicação, essa conta na sua matéria de matemática. Bem, primeiramente, eu construí um gráfico aqui, certo? Da vazão em função do tempo. Então, é uma função em que eu tenho o valor de entrada e o valor de saída. Novamente, o valor de entrada é o eixo horizontal representado por x e o valor de saída é o eixo vertical representado por y. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem quando? A gente tem um minuto, certo? Ele deu a escala que... Na verdade, ele não deu o tempo se era em um minuto ou não, certo? Então, vamos imaginar aqui que foi uma unidade de tempo. Então, quando eu tenho uma unidade de tempo, eu tenho 20 de vazão da torneira. Quando for 5, é 100. Quando for 10, é 200. E quando for 20, é 400. Como está aqui na tabela. Então, quando eu tenho uma unidade de tempo valendo 1, a vazão é 20. Quando eu tenho a unidade de tempo valendo 5, a vazão é 100. Quando a unidade de tempo vale 10, a vazão é 200. E quando a unidade de tempo é 20, a vazão é 400. Significa que quanto maior o tempo, maior a vazão. Então, na aula 1, a gente viu diretamente proporcional e inversamente proporcional. Diretamente proporcional apresentava um gráfico nessa estrutura, em que ele aumenta, certo? O valor de x aumenta e o valor de y aumenta de forma proporcional. Isso nos permite também estabelecer uma relação em que y dividido por x é igual a k. Isso aqui a gente viu na aula 1. e que se eu fizer uma manipulação, quando não tem nada aqui embaixo, eu tenho 1. Se eu multiplicar esse por esse e esse por esse, vai ficar y vezes 1, vai ficar y. x vezes k é igual a k vezes x. Então, isso daqui se transforma nisso. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que esse gráfico aqui está se comportando de forma diretamente proporcional. O que significa, então, que 20, quando eu pego o y e divido pelo x, eu acho um k, acho uma constante. E que ela é o mesmo. Se você pegar 20 e dividir por 1, vai ser igual a 100 dividido por 5, vai ser igual a 200 dividido por 10, e vai ser igual a 400 dividido por 20. Tudo isso aqui, quando você faz a divisão, sempre vai dar o mesmo resultado. vai ser 20. Isso daqui é o que a gente chama de k. Esse é o nosso k. Bem, através disso, a gente agora pode desenvolver a fórmula, a função, né? A gente pode desenvolver a função que gera a vazão, que determina a vazão em função do tempo. Então, o que acontece? A estrutura seria y igual a k vezes x, o k vale 20, então, no lugar do k eu coloco 20. Então, y igual a 20 vezes x. Então, a função que determina a vazão em função do tempo é y igual a 20 vezes x. Diz pra mim qual é o tempo e eu vou te dizer qual é a vazão. Se o tempo for 20, a vazão vai ser 400. Se o tempo fosse 3, a vazão seria 60. E por aí vai. Então, a alternativa de y igual a x vezes 20, ou 20x, é a alternativa A. É essa alternativa aqui. Se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Por hoje eu fico por aqui e fui.